Eu não sei porque que eu tô achando graça, mas tudo bem, eu tô achando graça Vou ficar longe aqui pra minha sombra não pegar ali no negócio de trás Vídeo todo dia Parece que tá escuro, mas não tá escuro, é que eu tô aqui dentro do estúdio da rádio, tá? E minha touca tá coisada, mas tudo bem Galera, galera, pode falar galera? Não, vocês falaram que não pode falar galera, então eu não vou falar galera, mas tudo bem Vocês viram o vídeo que eu esqueci o tripé no negócio e não é o cara ir de carro Aí nós saímos, eu colei o adesivo, saiu eu, o Robinho e o Carlos dando um rolê E criaram, fui mostrar o adesivo pra galera, mas ninguém viu o adesivo no carro, ninguém olha Ninguém olha, já reparei que só eu mesmo que olho essas coisas Porque acho que eu trabalhei com isso, então a gente ficou olhando pra saber como é que tá Mas ninguém olha pra essas coisas, ninguém presta atenção, mas tudo bem Tá lá o negócio, a hora que alguém passar e ver, não sei o que Eu vi o cara buzinando atrás e falei, opa, esse cara que é paranoia pra saber Ô, o seu canal, opa, eu vou dar um like lá, vou dar um... Mas não era isso que ele queria, ele queria é só avisar que nós esquecemos lá o tripé No negócio e já era, mas tudo bem Então voltamos lá e pegamos o tripé, tava lá Ele deixou o filho dele lá com o guaraná de laranja Não sei se era Fanta ou se era It Ou o que que era, ele tava lá esperando nós Será que ele tá vendo nosso vídeo? É, ele viu escrito no canal, no carro, hein Ó, você tá vendo nosso vídeo, amigo que coisou do tripé Obrigado, viu, por coisar aí com o nosso negócio Obrigado, você está vendo os vídeos aí, os vídeos todo dia Durante esse mês de março vou fazer vídeo todo dia Essa série, março todo dia Mas entre um e outro vai ter uns vídeos aí Vai ter um vídeo do Zé Carlin jogando truco Eu fui lá torcer a favor dele, mas não deu certo, tá? Não deu certo, mas tudo bem, vamos lá Nesse vídeo eu quero falar... Eu ia falar uma coisa, mas agora eu resolvi falar outra Agora eu não sei qual das duas que eu falo Vai, eu vou falar a que... Tem a que eu ia falar, aí eu mudei pra falar essa Então, tava eu e a Regina Um beijo pra você, Regina, obrigado Eu tive essa ideia na hora que eu tava conversando com a Regina A gente tava falando sobre loja, essas coisas E comprar as coisas, né? Que eu falei pra ela que fui num lugar de cosmético aqui outro dia Tinha um perfume de 500 conto Eu sei que tem mais, mas de 500 conto eu já fiquei meio assustado Mas tudo bem Aí eu falei pra ela e falei Bom, um perfume de 500 conto é barato Cansou meu braço já de novo, vou virar aqui Perfume de 500 conto é pra uma pessoa que Tipo, 500 pra ele é como se fosse 50 pra nós, tá? Pelo menos pra mim Não sei se esse 50 é legal Eu não sei, mas tudo bem Aí, a gente tá falando de loja Tem umas lojas que você passa na frente Os vendedores laçam o C pra dentro Ele joga o laço, pega o C E joga o C pra dentro da loja Pra ver o que você quer comprar Já tem umas lojas que você entra Você fica, fica Quando você reza pro Fido uma égua do vendedor Vim ver que você Pois não Pelo menos fala pois não Pra você já dar o bote nele Olha, eu quero ver tal coisa Ele não vem E quando você não quer Tipo assim, aquela loja Fala, pô, se eu entrar ali só pra ver Só pra olhar Ele já vai me atacar, né? Aí eu vou falar pra ele Não, tô só dando uma olhadinha Todo mundo só sabe falar isso, né? Não, tô só dando uma olhadinha Aí ele vê o preço lá Ou então Chega lá Eu falei pra Regina, né? A pessoa, aquelas pessoas que vai lá Fala, eu quero experimentar aquele sapato Aquele, aquele Desses seis caixas de sapato A pessoa experimenta Ele não vê Ele não pega nenhum Fala, ah Eu vou dar uma volta aí Qualquer coisa eu voto aqui Aí as pessoas que falam isso Não votam, gente Porque eu já falei isso Eu não votei Se você for comprar Você vai comprar ali agora Ali naquela hora Se o vendedor Deixar a pessoa escapar ali Naquela hora já era Eu acho que Eu falei pra Regina Que eu ia ser um bom vendedor Que a pessoa A pessoa ia entrar na loja Eu não ia atacar de primeira Eu ia primeiro estudar o terreno Tipo, pá Dar um rolê Passar perto da pessoa Oi, tudo bem Família boa Tudo em riba Aí tal Chegar uma pessoa assim Na hora eu ia falar O seguinte, hein Eu tô por aí Sou vendedor Se precisar de alguma coisa Você chama aí eu, hein Chama outro não Que eu preciso da comissão Do negócio aí Deixa a pessoa à vontade Eu escolher Ah, você quer descer quantas? Quinze caixas? Não, você não quer vinte? Você não quer trinta? Eu desco quantas você quiser Faz a pessoa se sentir bem Quem sabe ela não leva Vai ficar com dó Você fala Nossa, eu pedi quinze caixas Ele desceu vinte Aí eu vou ter que levar esse sapato Agora vai ficar sem jeito A pessoa vai ficar sem jeito Fazer você trabalhar pra caramba E você não fazer nada E ela não levar E não te dar Uma É como é que chama? A comissão do dinheiro Da venda Já tem outros problemas Que você vai na loja A pessoa olha Tipo assim Eu tava falando pra Regina, né Aí a Regina falou Você vai lá e parcela, né Fala assim Ó, eu quero aquele perfume de quentão Parcelar em dez vezes, né Aí você chega lá na loja Fala, ó, eu quero aquele perfume Fala assim Ó, o perfume custa quinhentos reais Aí você tem que falar pra pessoa Fala assim Eu não perguntei quanto custa o perfume Eu falei que eu quero perfume Eu perguntei pra ela Será que tem lugar que faz isso? Aí ela falou que tem Porque a pessoa vai olhar assim que nem Se olhar pra mim mesmo Veio meio rabiscado desse jeito Fala, hum, esse cara não tem dinheiro Pra levar esse perfume O que que nós faz agora? Fala que daí é amostra grátis E não dá venda Pra não dar trabalho Ou fala logo pra ele Fala, é quinhentão Fala, eu não quero saber Quanto que é Eu tô pedindo aquele lá, me dá Aí eu então Tenho o contrário também A pessoa fala Ó, eu quero aquele perfume Fala, quinhentos reais Aí o do lado É quatrocentos e cinquenta E o outro? O outro é trezentos E o outro? O outro é mil e seiscentos Fala, ah, então deixa quieto Me dá aí um Um tabu mesmo É da Avon, o tabu? Sei lá O meu Eu tinha um parente aí Que usava tabu O tabu é meio coisado O tabu é tipo perfume estragado Se tem algum velho Que tá vendo nós aí Que usa tabu Desculpa, mas o tabu É meio complicado, hein Tá na hora de você mudar Do seu coisa Pra na hora de você mudar de perfume Que senão a coisa Vai ficar feia pro seu lado Mas, enfim Era isso que eu queria falar pra vocês Eu não sei Se você já foi na loja já E alguém tratou vocês errado Ou tratou vocês demais Do que vocês achavam Você já perguntou Já pediu alguma coisa A pessoa falou Ó, custa tanto, hein Caramba, você acha Que eu não tenho dinheiro pra pagar? Bom, não tem mesmo Mas me dá aí Agora eu vou levar Só de raiva Quanto que é? Seiscentos? Fala, nossa senhora Eu ganho quatrocentos e cinquenta Mas eu vou levar, vai Parcela pra mim? Não, é só em três vezes Não, não Eu quero pelo menos umas doze Só comprar um perfume em doze vezes Aí eu falei pra Regina Foi assim pra ela É que nós tava conversando Desse negócio de loja Por isso que eu tô falando da Regina Eu falei assim Regina, se você comprar um perfume desse O seu jeito de passar o perfume Você não vai destampar o perfume Você vai pegar o vidro Passar assim na cara Passar no braço Debaixo do subaco É que esses perfumes de quentão Não é de passar debaixo do subaco É aquele perfume que você espirra Faz uma nuvem E você anda dentro da nuvem do perfume Já pega já Já gruda E um perfume de quentão Ele tem que colar, não sei E ficar pelo menos um mês Se eu passar cedo E de tarde já não tiver mais nada Eu quero garantia do negócio Mas enfim Eu queria falar isso Eu quero que você deixe aí embaixo O seu comentário Sobre a sua experiência Se você já comprou alguma coisa Cara demais A pessoa não foi com a sua cara E achou que você não podia pagar Se o vendedor já laçou o C lá na carçada E trouxe o C pra dentro da loja E se você entrou na loja O vendedor nem deu bola pra você Então você responde pra nós aí Que nós queremos saber Ok? Então esse é mais Que dia é hoje? Hoje é o quinto vídeo Hoje é o vídeo do dia 5 É, nós começamos dia 1 É vídeo todo dia Vamos ver se nós vai ter assunto Pra falar todo dia Se nós não tiver Tudo bem Mas se tiver Nós vamos que vamos Ok? Ok? Ok?